Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa, eu acho que vocês já viram aí no título, né, óbvio, eu recebi uma encomendinha aqui agora, recebi não, né, eu recebi mas eu paguei, infelizmente eu queria só receber, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu recebi, e é uma coisa que eu quero testar faz tempo e agora eu tive a oportunidade de poder comprar, então aguarda um pouquinho aí que eu já volto. E eu abri o pacotinho aqui, nada mais é do que o Monovinha, eu já tinha ouvido falar bastante desse produto, porém eu nunca testei no meu cabelo. Monovinha, nada mais é, é com uma vitamina pura, e a gente vai passar no cabelo isso, a gente no caso sou eu. Então, eu achei bem legal que eles escreveram aqui, ó, um textinho falando sobre o produto, não sei se vocês querem que eu leia, mas eu vou ler, se vocês não quiserem você passa o vídeo aí, tá bom? Então, é, vamos lá, remédio para crescer barba e ajuda no combate da calvície. Como deve ser feito o uso deste produto? Deve ser usado da seguinte maneira, misture uma colher de chá de Monovinha em 100ml de shampoo neutro, assim use para lavar os cabelos ou barba naturalmente, lavando e enxaguando normalmente, assim. Faça três vezes na semana e o resultado com um mês será excelente e visível. Não use direto, use até conseguir o resultado esperado, que é possível, rápido e visível. Como já dissemos, com um mês já tem um bom resultado. Este produto, marca injetável de uso veterinário, pode ser usado em humanos mesmo? Esse aqui é um textinho que eles estão falando, porque é de uso animal, gente. Eles injetam em animais. Mas, é, vou ler aqui, terminar de ler. Sim, pode ser usado, porém, é diferente. Em animais, se injeta com agulha em forma de vacina e em seres humanos, somente se lava os cabelos misturados ao shampoo na dosagem, que indicamos assim. Uma colher de chá de 100ml de shampoo neutro, sem cor, é o mais usado entre as mulheres para auxílio do crescimento do cabelo. Quantas aplicações devo fazer para obter o resultado? Geralmente, o uso comum é de 3 vezes na semana, ou seja, eu use 3 dias na semana, lavando com o produto, e os outros dias não. A ampula dura um bom tempo. Mais de 90% dos casos, os clientes têm resultados com o mês de uso. Isso quando as esposas não usam antes do marido. Pois as mulheres são apaixonadas por manovinhar. Exato. Aqui ó, aí esse daqui ele tem 20ml, gente, eu comprei ele no Mercado Livre. Desculpa aí que eu fiquei abaixando que meu braço tá cansado. Eu comprei ele no Mercado Livre e ele chegou no outro dia. Porém, eu vou usar uma colher só, para o shampoo inteiro. Vamos fazer. Tô eu aqui, gente, abaixadinha. Olha aqui, eu. Eu vou usar nesse shampoozinho aqui, ó. Na verdade, esse daqui eu só trouxe para mostrar mesmo. Que eu recebi da Sumire, então eu vou usar o Monovin nesse shampoo aqui, ó. Tá? Mas eu não vou usar no shampoo neutro, blá, 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 blá. Mas eu não vou usar não, vou usar nesse aqui mesmo. Porque ele é um shampoo branquinho. Ai, não consigo abrir. Ele é um shampoo branquinho, ó. Como ele é bem hidratante, eu vou usar dele mesmo. Beleza? Deixa eu abrir aqui como tá. Ai. Pera aí, gente, eu já volto. Gente, eu vi nos vídeos que o pessoal tem uma seringuinha. Que vem junto com ele. Porém, o meu não veio seringa. Como é que eu vou fazer? Vou abrir aqui e vou ver o que eu faço. Porque o meu não veio seringa. Porque no caso, eu tinha que vir seringa e eu enfiava aqui, ó. Nessa borrachinha. Ai, ela não ia ficar exposta. Vamos lá. Abri aqui, eu tirei o ferrinho. Cadê o ferrinho? Tirei esse ferrinho aqui, ó. Aí, gente, eu vou ficar de olho. Ó, tirei o ferrinho aqui. Aí, tem tipo uma borrachinha, ó. Ai, não vai ficar exposta, não. Dá uma pressãozinha. Não tem cheiro de nada. Ah, legal. Vou pegar o shampoo. Meu Deus, eu vou abrir isso, meu pai. Ah, descrito. Aí, eu vou pegar a colher. Meu Deus, que medo. Uma colher. Meu Jesus Cristo, me abençoa. Bom, deixa eu ver. Aqui tem 350 ml. É uma colher pra cada 100 ml. Então, eu vou colocar três colheres, mais ou menos. Eu acho que eu vou colocar duas colherzinhas. Porque eu acho que tem bastante... Essa colher tem bastante coisa. Eu acho que não tem só 1 ml nessa colher, não. Meu pai, eu vou virar um outro zumbi. Tá caindo no meu corpo isso aqui. Vou passar mais um pouquinho. É bem oleosinho. Tem que fazer mistura. Não pode passar direto. É bem oleoso, gente. Não pode passar muito mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. Tem que usar três vezes na semana. Tem que usar três vezes na semana. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E compartilha com as amigas, com os amigos, pra quem você quiser. E vamos ver daqui a um mês se vai dar certo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.